Yeah, up there Uh, 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 oh Yeah, cheio numa camba Estamos quase no fim da linha No orgulho chamar de mim Agora não, agora não Nosso castelo hoje é de areia Quando a onda vem tudo leva Qual é a razão? Qual é a razão? Eu vou te dar uma razão Essa razão? Bora Yeah Nós acertamos o passo com o duro no kizomba Apesar de que ainda te morro com direito a comba Nessa estrada é família do euclid Boé de lombas, bifes pesados, se fosse animal teria tromba Luta até a morte, somos gladiadores na arena Não estamos em sintonia, nem ao lado de uma antena Nem o Ayrton entenderia essa nossa cena Paciência tá tipo perna da mentira, pequena Mas acusações do que num tribunal Vizinhos comentam nosso estado, não gostam nem virtual Um para com outro, estamos mais frios Que gelo, parece que era vidro e se quebrou nosso elo Vivemos um inferno pintado de céu Nossa colmeia já não produz mel Mas vês-se o homem que quer, está longe de ser eu Não estamos de encontrar o amor, onde ele se perdeu Estamos quase no fim da linha O orgulho já foi de mim Agora não Agora não Nosso castelo hoje é de areca Quando a onda vem tudo lema Qual é a razão? E o nosso cumprido chora E o nosso santo chora Nosso cumprido chora E o nosso santo chora Depois do bem do vírgula chegamos a esse triste ponto Não quero dar muitas voltas mesmo porque já tô tonto Quem está coberta de razão, deito o cobertor Mago a largar e segurar, então largar será melhor O que aconteceu conosco? Agora me pergunto Não estamos na mesma página até lendo o mesmo livro juntos É que eu não queria que o mudasse Tu querias que eu mudasse Agora estamos os dois insatisfeitos nesse impasse Ambos sabemos que uma moeda tem duas faces Se um avião cai, morrem todos, não importa a classe Isso pra dizer que quando um falha, os dois falham E nem relações, orgulho e ego atrapalham A beira de um precipício emocional é onde estamos Mar de rosas, viram mar de catos e nós mergulhamos O diálogo funciona melhor com as paredes E a nossa ligação, parece que perdeu reto Somos paz no fim da linha, no orgulho de amor de mim Agora não, agora não O castelo hoje é de ali E quando a onda vem tudo leva Qual é a razão? Qual é a razão? Eu não sou santo show Eu não sou cumpido show Eu não sou cumpido show Eu não sou santo show Bad Superstar Vá Vá Obrigado.